O porra fala o que eu faço pra nós dois fazer um sexo Vou te levar pro vale e quando eu terminar eu pego Eu pego, eu pego, quando eu terminar eu pego Vou tomar doce e frita louca Quando bebe ela se solta Vai tomar, olha vai tomar sua gostosa Vai tomar, olha vai tomar sua gostosa Já virou carnaval Vai no solinho da maldade, no solinho da cartel Assim agora Vou fazer um sinalzinho da amizade Vou fazer um sinalzinho da amizade Vou fazer um sinalzinho da amizade Vou fazer um sinalzinho Vou jogar da cartel